O Espectro de Edgar Allan Poe Vós que me ledes, por certo, estáis ainda entre os vivos. Mas eu que escrevo terei partido há muito para a região das sombras. Porque de fato estranhas coisas acontecerão, e coisas secretas serão conhecidas, e muitos séculos passarão antes que estas memórias caiam sob vistas humanas. E ao serem lidas e ouvidas, alguém haverá que nelas não acredite, alguém que delas duvide, e contudo uns poucos encontrarão muito motivo de reflexão nos caracteres aqui gravado com estiletes de ferro. O ano tinha sido um ano de terror e de sentimentos mais intensos que o terror, para os quais não existe nome na Terra, pois muitos prodígios e sinais haviam se produzido, e por toda a parte sobre a Terra e sobre o mar, as negras asas da peste se estendiam. Para aqueles todavia conhecedores dos astros, não era desconhecido que os céus apresentavam um aspecto de desgraça. E para mim, o grego Olinos, entre outros, era evidente que então sobrevivera a alteração daquele ano 794, em que, à entrada do carneiro, o planeta Júpiter entra em conjunção com o anel vermelho do terrível Saturno. O espírito característico do firmamento, se muito não me engano, manifestava-se não somente no orbe físico da Terra, mas nas almas, imaginações e meditações da humanidade. Éramos sete certa noite em torno de algumas garrafas de rubro vinho de quios, entre as paredes do nobre salão, na sombria cidade de Ptolemais. Para a sala em que nos achávamos, a única entrada que havia era uma alta porta de feitio raro e trabalhada pelo artista Corinos, aferroleada por dentro. Negras cortinas adequadas ao sombrio aposento privavam-nos da visão da lua, das lúgubres estrelas e das ruas despovoadas. Mas o pressentimento e a lembrança do flagelo não podiam ser assim excluídos. Havia em torno de nós e dentro de nós coisas das quais não me é possível dar conta, coisas materiais e espirituais, atmosfera pesada, sensação de sufocamento, ansiedade, e sobretudo aquele terrível estado de existência que as pessoas nervosas experimentam quando os sentidos estão vivos e despertos e as faculdades do pensamento jazem adormecidas. Um peso mortal nos acabronhava, oprimia nossos ombros, os móveis da sala, os copos em que bebíamos. E todas se sentiam opressas e prostradas, todas as coisas exceto as chamas das sete lâmpadas de ferro que iluminavam nossa orgia, elevando-se em filetes finos de luz, assim que permaneciam, ardendo, pálidas e imortais. E no espelho que seu fulgor formava sobre a redonda mesa de ébano a que estávamos sentados, cada um de nós ali reunidos contemplava o calor de seu próprio rosto e o brilho inquieto nos olhos abatidos de seus companheiros. Não obstante, ríamos e estávamos alegres a nosso modo, que era histérico, e cantávamos as canções de Anacreonte, que são doidas, e bebíamos intensamente, embora o vinho purpurino nos lembrasse a cor do sangue, pois ali havia ainda outra pessoa em nossa sala, o jovem Zoilo, morto, estendido a fio comprido, amortalhado. Era como o gênio e o demônio da cena. Mas, ah! Não tomava ele parte em nossa alegria. Seu rosto convulsionado pela doença e seus olhos, em que a morte havia apenas extinguido metade do fogo da peste, pareciam interessar-se pela nossa alegria. Na medida em que talvez possam os mortos interessar-se pela alegria dos que têm de morrer. Mas, embora eu, o Linus, sentisse os olhos do morto cravados sobre mim, ainda assim obrigava-me a não perceber a amargura de sua expressão. E, mergulhando fundamente à vista nas profundezas do espelho de Ébano, cantava em voz alta e sonorosa as canções do filho de Teios. Mas, pouco a pouco, minhas canções cessaram, e seus ecos, ressoando ao longe, entre os reposteiros negros do aposento, tornavam-se fracos e indistintos, esvanecendo-se. E eis que, dentre aqueles negros reposteiros onde ia morrer o rumor das canções, se destacou uma sombra negra e imprecisa, uma sombra tal como a da lua quando baixa no céu e se assemelha ao vulto de um homem. Mas não era a sombra de um homem, nem a de um Deus, nem a de qualquer outro ente conhecido. E, tremendo um instante entre os reposteiros do aposento, mostrou-se, afinal, plenamente sobre a superfície da porta de Ébano. Mas a sombra era vaga, informe, imprecisa. E não era a sombra nem de homem, nem de Deus, de Deus da Grécia, de Deus da Caldeia, de Deus egípcio. E a sombra permanecia sobre a porta de bronze, por baixo da cornígia arqueada, e não se movia, nem dizia palavra alguma. Mas ali ficava parada e imutável. Os pés do jovem zoilo, amortalhado, encontravam-se, se bem me lembro, na porta sobre a qual a sombra repousava. Nós, porém, os sete ali reunidos, tendo avistado a sombra no momento em que se destacava dentre os reposteiros, não ousávamos olhá-la fixamente, mas baixávamos os olhos e fixávamos sem desvio as profundezas do espelho de Ébano. E, afinal, eu, Olinos, pronunciando algumas palavras em voz baixa, indaguei da sombra seu nome e lugar de nascimento. E a sombra respondeu, Eu sou o espectro e minha morada está perto das catacumbas de Ptolemais, junto daquelas planícies infernais que orlam o sujo canal de Caronte. E, então, todos os sete erguemo-nos cheios de horror de nossos assentos, trêmulos, enregelados, espavoridos, porque o tom da voz da sombra não era de um só ser, mas de uma multidão de seres, e, variando suas inflexões de sílaba para sílaba, vibrava os nossos ouvidos confusamente, como se fossem as entonações familiares e bem relembradas dos muitos milhares de amigos que a morte ceifara. Do narrador Carlos Eduardo Valente, ator, diretor de teatro, dublador, narrador de audiobooks e também formado em psicologia. 65 anos de vida bem vivida e cheio de histórias para contar, mas prefere contar e interpretar as histórias dos outros. Até tenta escrever um pouco, mas não tem a disciplina necessária como tem nessas outras áreas citadas. Depois de morar 20 anos em Porto Alegre, voltou a Pelotas, onde se formou em psicologia. Morou em São Paulo um bom tempo e agora mora em Florianópolis, para onde voltou depois de 13 anos longe da ilha. Sempre na batalha por novos desafios. Também brinca com fotografia e edição de vídeos, porque viver é bom demais. Contato carlao50 arroba gmail.com